E o Kaiser à disposição aí, o Grêmio, tem dois centro-avantes. O Elkson, não se sabe o tamanho do Elkson, era goleador, tem um número expressivo de gols feitos na China, é verdade, mas já era aqui no Brasil. O Diego Souza é quase que infalível, quando a bola chega boa pra ele, ele guarda, né? Mas tem pouca mobilidade e tal. O Kaiser seria bom pra qualquer dos dois lados? Seria mais um que ia morrer de fome, Rec, se tu me permite. O problema do Grêmio é dinâmica e mecânica de jogo pra alimentar um pobre do centro-avante. Veja que o Diego Souza fez dois gols no sábado, é o goleador da competição, e como eu disse, fez sete dos onze gols do Grêmio. Só que os dois gols de sábado, um foi um passe da trave, e o outro foi uma penalidade máxima. Eu fico imaginando quantos gols teria o Diego Souza se ele fosse alimentado por um organizador, se ele fosse alimentado por um pifador, se ele fosse trabalhado por jogadas onde ele pudesse aparecer mais. Quem são os organizadores do Grêmio? Pro Zaque a me entender, pro doutor que está conosco também me entender. Na dinâmica do Grêmio, o Grêmio joga com dois rolantes, dois alas que não conseguem passar, e no esquema, então, quem vem por dentro é Janderson e Biel. E chega a ser constrangedor, e falo em defesa dos jogadores, não estou acusando dos jogadores, eu falo em defesa dos jogadores. Esses jogadores, sem nenhuma vocação técnica nem tática, são trazidos por dentro para serem organizadores do Grêmio e produzirem jogadas que sejam concluídas para o Diego Souza.